E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com o próximo episódio de The Escapist E galera, estamos aqui fazendo o nosso trabalho, não sei quem veio do vídeo passado, que saiu alguns dias Mas enfim galera, a gente conseguiu no último episódio, Dug a Tape, e a gente fez o nosso pôster galera Assim, pra que a gente vai usar o pôster galera? A gente vai quebrar uma das paredes pra guardar os itens ilegais lá E a gente vai colocar o pôster para disfarçar, beleza galera? Beleza, então ó, já fiz meu trabalho, ainda tem mais meia horinha Então o que eu vou fazer? Pra gente quebrar uma parede, a gente vai precisar de alguma coisa pra cavar Então a gente vem aqui na cafeteria e vai ter os garfinhos, cadê? Garfinho, 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 garfinho Não tem mais garfinho? Tudo bem, tudo bem, a gente tem quatro garfos E a gente pode ir raspando a parede, raspando, 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 raspando Até quebrar, então beleza, calma O que a gente precisa? Retira isso daqui, porque é uma coisa que a gente vai ter que cavar Ah, então é bom a gente tampar isso daqui Ó, calma, calma, ó Beleza, vai, 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 começa a cavar, começa a cavar Você viu que a gente tá? Opa Apareceu alguém, ô, ô, ô Deu nada, deu nada, deu nada Só tô aqui me divertindo aqui com os meus livros Lendo sobre as histórias de unicórnios Né? Opa, ó, chegou Beleza E a gente vai cavando, a gente vai cavando Você viu que quebrou a primeira, hein? Quebrou a primeira A gente conseguiu retirar 76%, não, 24% Não tem problema, não tem problema Ela vai tirando de 4 em 4 Tudo bem, eu posso pular essa hora de exercício Não tem problema, eu só preciso fazer a minha missão Que é quebrar essa parede E também, galera, eu vou precisar de algum lugar pra esconder Nossos contrabandos, nossos itens ilegais Porque se aparecer a próxima Check-up de rotina Eu vou me ferrar Porque eu tenho muita coisa e não cabe tudo No meu... Na minha privada Porque você pode esconder alguns itens ilegais Na privada Também você pode jogar eles fora Mas beleza, galera A gente vai precisar Arrumar essa parede logo Pera, vamos fazer assim, ó A gente abre isso daqui Beleza Porque aí se, né Se já quebrar Eu já coloco o pôster rápido Pra ninguém descobrir Beleza, ó A gente tá na fatiga Mas também falta 2 Falta 2 batidinhas A gente consegue Vamos agora aqui na cafeteria Rapidinho comer Pra gente recuperar a nossa fadiga Pra vocês verem também Como que funciona isso daí De... Ah, não tem Filha da mãe Esqueci que não tem comida Quando não é a hora do almoço, né Mas tudo bem Você vê que, ó O negócio dos guardas Tá 27% Porque eu não compareci A hora do exercício E eles notam, claro Quando alguém não tá lá Beleza A gente só tem que esperar Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Agora dá Dá, beleza Quebramos Beleza, galera A gente conseguiu um wall block A gente agora pode guardar As nossas coisas lá dentro Beleza Vamos te retirar Tudo, tudo, tudo Calma, calma, calma Beleza É assim que funciona, galera Aqui a gente tem todo um local Pra dropar os nossos itens A gente dropa aqui, ó E ninguém vai mexer Ninguém vai mexer Aqui ninguém entra Então não tem problema A gente vem aqui, ó Passou Guardou Beleza Agora todos os nossos itens Opa Tem esse aqui também Tem esse aqui também Esse wall block A gente não usa muito É... Valeria mais a pena A gente jogar ele fora Mas enfim Vamos deixar ele aí, né Nunca vocês sabem Quando vai precisar de um Beleza Eu vou comparecer Porque a gente já tá com 50% de notoriedade Então é bom a gente Pelo menos... Opa Teve treta aqui, hein Teve treta aqui, hein Calma Deixa eu ver aqui Que o pack tá vendendo Opa, Mike Calma Opa Tá todo Tá todo mundo feliz Tá todo mundo bem Tá todo mundo bem Beleza Tá Agora é a hora Livre Beleza O que eu preciso, galera Era daquele Daquele negócio Pra abrir o... A ventoinha Não a ventoinha Pra abrir a... A área da... Ventilação Pra gente ficar livre E conseguir andar lá por cima Mas a gente precisaria De um fake... Fake... Vente Alguma coisa assim Calma Será que a gente tem O crafting disso? Calma Não, a gente tem O fake wall block Tudo bem Mas enfim É uma coisa que a gente pode conseguir Ao decorrer Do... Do gameplay A gente também tá no episódio 4 Mas beleza Vamos ver Vamos ver A gente entra aqui A gente tá no episódio 4 ou 3? Acho que é o 3 É o 3 É o 3 Ó, ali galera Tem um prisoner Prisoner's Tash É um lugar onde tem algum item Valioso De algum prisioneiro Que já veio por aqui Já tentou escapar Alguma coisa assim Ahn... Beleza Calma Vamos analisar essas coisas Vamos agora pra... Pra área do pack Vamos ver se tem alguma coisa De importante Que por enquanto nada Por enquanto nada Nada, nada, nada Ahn... Calma, calma Vamos entrar aqui Vamos lá Coisa do cafeinado Tá, nada Pera, o cafeinado tem um ursinho? Rapaz Cafeinado tem um ursinho Na... Na cela dele Opa, tá vindo o guarda Beleza, o guarda voltou A gente volta aqui Vamos ver as coisas do colon Galera, lembrando Não existe só uma prisão Tem várias outras prisões E a cada prisão Que a gente vai passando O nível de dificuldade Vai aumentando Vai ter prisão Que tem detector de metal Aqui na porta Ou seja, você não pode Entrar com contrabando Vai ter prisão Que tem... É... Como que eu posso dizer? Câmera dentro da cela A partir dessa, galera Essa daqui É fácil, mas não é fácil Sabe? É o menor nível Mas já é difícil Pra caramba Opa, o Cebate caiu aqui Tá, o Cebate não tem nada Opa Ah, esse daqui não era o Cebate Esse daqui era o Pec E o Cebate Filha da mãe O Cebate tá vivo Filha da mãe Eu queria te roubar, Cebate Vocês perceberam que o Cebate é um véi? Vamos ver o Pec O Pec tá vendendo coisa Pec, o que você tem pra vender? Ah tá, mesma coisa ainda Tudo bem, tudo bem A gente aguenta essa hora Agora, galera O que a gente precisa É só esperar acabar Vamos comer aqui um pouco Ué Tem comida aqui, ó Tem comida Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ó, galera Seria legal Aqui, ó Pra pegar esse Prisoner's Trash Nem que fosse só uma vez Imagina a gente se tranca aqui Com várias Vários bagulhos Opa, calma E a gente também poderia colocar de volta, né, galera Porque como é um Olha, tem um O que tem aqui dentro? Calma Não dá pra subir aqui em cima, não? Ah, não dá pra subir Dá sim, dá sim Calma Tem um Tem várias coisas ali em cima Caraca Ó lá Evening Roll Call Vamos ver quem vai ser o sorteado Para sofrer uma geral No... Na cela Beleza Aqui como é que tá vendendo? Screwdriver Opa, quem precisava de chocolate era Mooncase Mooncase precisava E ela ia dar 23 Beleza A gente saiu lucrando 10 com isso Tudo bem Ixi, não tem problema não Beleza, ganhamos O que o JTV precisa? Cafeinado Abri What a Job Tá, se a gente bater no cafeinado A gente ganha 14 Não, não tá valendo O JTV, não tá valendo Você tem que... Você tem que negociar, JTV Eu preciso de dinheiro Quero dinheiro Quero dinheiro BRQS Edu É... Bad Shoot Beleza, eu pego agora Ai meu Deus, eu não li quem era Eu não li quem foi o sorteado Mas beleza, não tem problema A gente pega aqui o Bad Shoot Opa, você viu que todo mundo brigou comigo Todo mundo brigou comigo Cadê o BRQS Edu? BRQS Edu Beleza, a gente já entrega aqui o negócio Beleza, a gente roubou de alguém que eu não sei quem é Nem lembro quem era Moonquise precisa Hum, não, 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 não vou Não vou batendo no fax Calma, beleza Agora a gente vai dormir Ter uma boa noite de sono Com as minhas coisinhas ali Calma, calma, calma Nada ilegal aqui Nada ilegal Beleza, e vamos dormir E salvar o nosso progresso Beleza Vamos agora Opa Alô, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Calma, vamos aproveitar, né Só dar uma Só dar uma check-upzinha aqui nas coisas do cafeinado Ah, ó Chocolate Chocolate Alguém precisava mais de chocolate? Não Não, o O colon precisa Pera, pera Tá aí, tá vendendo alguma coisa? Não Vamos ver quem é o sorteado agora Os amáveis que vão Opa, cafeinado e colon Tudo bem Beleza, beleza, beleza Ó, vou até trocar um chocolate aqui, ó Quem quiser, pegou Beleza, eu não preciso mais disso Então eu vou descer aqui E fazer minha Meu treino Meu treino matinal Eu tô precisando de speed, na verdade Eu preciso Eu preciso de Eu preciso correr A gente tem que apertar A gente tem que ficar apertando QE, QE, QE Ó, você vê que a gente tem uma barrinha, ó Vamos ficar correndo A gente tem que ficar monstro, né Tem que ficar monstro, claro Ficar monstro Opa 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 Ninguém entra aqui não Opa, beleza Beleza Eles só não podem notar que eu tô aqui Eles vão notar, mas enfim Eu chego lá antes do Antes das 9h40 9h50 Eu tenho que chegar lá rapidinho Rapidinho, rapidinho, rapidinho Só pra não aumentar a notoriedade Opa, bora, 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 bora Ó, a gente tá até mais rápido, hein Tá até mais rápido, hein A gente vai chegar bem a tempo, hein Ó, opa O que você tá vendendo, Miguel? Tá, se menos uma coisa ainda Ô, Miguel Hum, batendo o JV por 14? Não, obrigado, Selbit Não posso Me desculpa, Selbit Ah, esqueci de comer Pega, pega Não, sumiu Filha da mãe Eu esqueci que eu tinha que comer Sabe o que eu tinha que comer? Sabia Opa, o Mike tá vendendo Lighter E o Beck Sedu Beck Sedu Crafting Notes Isso daqui é sempre bom a gente pegar, galera Que a gente sempre vai aprender alguma coisa Sturdy Cutters Isso daqui, galera Vai servir pra gente cortar A cerca que tem em volta da prisão Mas, beleza, né Vamos aqui Voltar o nosso treino De ficar monstro Beleza Mas, galera É ficando monstro Que eu vou ensinar o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixe o seu like E favorite o vídeo Pra ajudar a atenção no canal Se inscreva no canal Pra assistir todas as atualizações Vídeos dos nossos parceiros Na descrição do vídeo E até o próximo vídeo, galera Fuuuui